Amiguinho, amiguinho, eu tenho um pipo. Então tira o pipo pra falar pros amiguinhos? Oi amiguinhos, hoje nós estamos aqui com a Lulu. E a Lulu fez uma papinha pra dar pro neném. Olha o tanto de neném que tem aqui. Olha aqui, Dudinha. Como que chama, Lulu? Dudinha. E essa? Essa aqui é a Carlinha. Carlinha. E essa aqui? É a Duda. Ah, essa é a Duda. E essa? Essa aqui, quem é? A Carlinha. Carlinha de novo? E essa aqui, bebejinha? A bebê. A bebê. E esse bem pequenininha? É quem? A Dudinha. A Dudinha. Dudinha? E essa aqui, bonitinha aqui, quem é? A Dudu. A Catlinha. A Catlinha. É quem? A Dudu. Olha quem chegou aqui. Oi, quem é você? Eu sou um jogador de tênis. Agora que eu tava jogando o campeonato. E aí... Agora eu já tô cansado. Também quem? Um pouco de papinho, mas eu vou recuperar. Você precisa de papinha? Olha aqui, Lulu. Quem tá querendo sua papinha? Você vai fazer uma papinha pro Tutu? Sim. O Tutu... Opa! Quase caiu. Pipo não. Fica sem pipo. O Tutu chegou do tênis. Ele tava jogando o tênis. Olha a raquete dele. E agora ele vem comer uma papinha, né, Tutu? Sim. E já tá fazendo... Jogando aqui. Ô, Lulu, vai me contar. Quem é essa aqui, ó? Essa aqui, ó. De cabelo vermelho. Quem é essa? A Yara. É quem? A Yara. É quem? A Yara. A sereia Yara tá aqui também. E essa do lado da Yara? Quem é? Sei não. Essa aqui, ó. A César. É essa. Quem é? Quem é? A B. Então fala quem é, filha. É a Barbie bailarina. Olha o tanto de bebê que a Lulu tem. O quê? É que a casinha da Lulu, né, Lulu? É. É sua casinha, essa aqui? Não. Não? De quem é essa casinha aqui? É minha. 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 É de quem? Minha. O que você faz nessa casinha? É a papinha, papinha. Minha. Ah, ela tá fazendo papinha. Vamos ver. A Lulu tá aqui na casinha dela. Minha. Ah, conta. Ei, mas eu quero um pouquinho de papinha. Tu quer uma papinha. Olha. Você vai fazer? Olha. Eu vou fazer assim. Olha. Olha, explica. Olha, eu joguei aqui. Eu tô bem cansada. Olha aqui a bolinha. Olha a bolinha. Ah, olha lá. Lulu fez, ó. Uma raquetada na bola, aí eu vencei um jogo de tênis. Eu preciso de um pouquinho de papinha pra mim. Deixa eu tomar. É, precisa de papinha. Olha, come essa pizza toda, Tutu. Pega um pedaço. Mamãe também quer um pedaço. Que pizza gostosa foi você que fez? Uhum. Hã? Ah, muito. É, gente. Mamãe, gente, que foi assim? Eu fiquei jogando tênis toda hora e vou ter aqui. Hã? Lulu, quem fez essa pizza deliciosa que está aqui em cima? Tchau. Tchau. O Tutu foi jogar tênis. Quem fez essa pizza aqui? Eu quero saber. Foi você? O Tutu. Foi o Tutu. Olha, tem um mosquito aqui, ó. Sai, mosquito. Sai, mosquito. É, mosquito feio. Olha, mosquito aqui, ó. Sai, mosquito. Sai, mosquito feio. É? Você vai fazer um papinha pra bebê? Caiu um pedacinho no chão. Fogão. Olha a papinha que a Lulu está fazendo esse fogão lindo. Olha o fogão da Lulu, como é lindo. Quem te deu esse fogão? Quem te deu esse fogão? O Papai El. Foi o Papai El? Uhum. Hã? A Vovó Fafa. Foi a Vovó Cida? É? É. O que você está fazendo pra nós? Não, um papinho. Pra quem? Pra mamãe. Pra neném. E pra mamãe? Nossa, botando água. Eu vou o vídeo. Hum. Chegou assim. Ah. Ah. Chegou assim. Olha a minha bola. Você perdeu. O Tutu perdeu a bola. Mas daqui a pouco a gente acha, né, Tutu? É, nós vamos voltar com vocês, amiguinhos. Daqui a pouco amanhã. Vou voltar com vocês. Mamãe. Tá. Vou voltar com vocês. E aí você desliga o vídeo. Aí quando a gente achar a bola, você liga de novo, tá? Tá. Né, Lulu? A gente está filmando aqui. A Lulu vai preparando uma papinha. Vai ficar muito gostosa, né, Lulu? Me conta. É. Você vai comer, então, com pra mamãe ver. Meu mamãe, ela me comeu. Comeu? Comeu. Nossa, mas que cozinheira mais linda. Você é linda, sabia? Meu dodói. Ah, tem um dodói aqui. Mamãe botou um corativo pra Lulu ficar cutucando. Dodói, né, Lulu? Uhum. Ih, 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 tá bom esse papá? Tá bom? Esfriando. Tá esfriando? Uhum. Ahn. Estou esfriando. Estou esfriando. Estou esfriando. E a neném aqui que é papá. Ó, aqui a neném. Nossa, ela já está sem roupa. Neném, você tem que vestir roupa. Ela está fazendo xixi, Ih, Ih. Olha aqui. Você deu a guia pra ela? Sim. Hã? Ahn. É? Olha que neném bonitinha, gente. Olha a boquinha dela. Ela é a neném. Ah, de que essa neném? Você vai dar papinha pra ela? Vai dar? Então vamos botar ela aqui e chama a mamãe de ajudar. Bom, traz a papinha lá. Oi, oi. Fica sentadinha, viu, bonequinha? Tá toda molhada. Não pode comer balinha. Oi? Não pode comer balinha, neném. Não pode comer balinha? Por quê? Porque a Lulu... E dei... Ahn, por que não pode comer balinha? Fala. Ok, aí... Ok. A Lulu não deu balinha pro neném? Não. Então explica pro neném que não pode comer. Vira pra cá e explica. Não pode comer balinha. Fala com todo mundo. Não pode comer balinha. Hum. Não pode. Não pode. Por que não pode, filha? Porque a Lulu vai fazer a papinha bem gostosa. Ahn, porque a Lulu vai fazer a papinha bem gostosa. Não precisa comer balinha, né? Eu achei outra bola. O Tutu chegou e ele achou a bola. O Tutu achou outra bola. O Tutu, você podia ajudar a organizar essa casinha da Lulu, que tá bem bagunçada. Vamos saber onde tava aquela bola? Ahn. Vamos pegar. Ahn. 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 Porque eu peguei. Você pegou? Peguei. Mas por que que a neném não pode comer balinha? Explica. Porque a Lulu vai fazer um papagotoso. Ahn. Não terminou ainda não? Não. E essa geladeira aqui? Nossa, que geladeira linda. O que que tem de gostosa essa geladeira? Nota pra gente o que que tem dentro da sua geladeira. Não. Leite em pó. Leite em pó? Não. Moça, o que que tem na geladeira pra gente? Vamos. Olha que tanto de coisa gostosa. Olha, tem achocolatado. Tem o que? Papinha. Papinha. Tem gato. Tem papinha aí? Ahn. Ahn. Esse é cuco. Suco de abacaxi. Esse é o que? Vamos mostrar. Gelatina. Papinha. Empanado de frango. Leite. Leite. Tem picolé. Mostra aqui. Cadê? Que? Picolé. Então chupa o picolé pra mamãe ver. Tá gostoso? Vamos ver. O do Tutu. Ah, do Tutu. Você dá pra mamãe. Ah, você vai dar pra mamãe? Obrigada. Obrigada. Oi, amor. Olha quem chegou. De novo. O Tutu chegou. Olha, ela fez um picolé pra você. Você aceita? Sim, aceita. Agora você vai jogar tênis de novo, né? Ele é campeão de tênis. Ele precisa se alimentar bem pra ficar bem forte, né, Tutu? Eu já cheguei na FNAF final. É, então conta aqui pra mamãe. O neném não foi o Homem-Abaía. E o neném? Oi? O neném foi o Homem-Abaía, não. Por quê? Explica. Por quê que não pode? Porque aí o neném... Ahn... Hum... 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 Não. Ela tá danando com o neném, ó. Ahn, explica, Lulu. Não, não. Porque aí o neném... Ih, ih, ih. Ahn... Porque aí o neném comer balinha. Por quê que o neném não pode comer balinha? Explica. Porque... Porque é mal. Faz mal? Faz. Balinha faz mal? O que que acontece, filha? Sim, mas... Agora eu vou dar um bolinho pro bebê. Tá. Você tá dando um bolinho pro bebê? Lulu, terminou sua papinha? Agora eu vou... Termina papinha. Olha que papinha. E o Lulu? Eu vou dar balinha pro bebê. Não vou. Lulu, agora vai pra trás da papinha. Ele tá com fome. Vamos dar papinha pro bebê. O neném já comeu toda a papinha. Lulu, Lulu. Aqui é minha alheia. Vamos... A alheia. Vamos dar papinha pro neném? Tchau. Ai, que gracinha, gente. Ela tá... Tchau. Ela tá entorta o pescozinho pra fazer a papinha. Faz uma papinha pra nós. Faz uma... Meu Deus. Olha. Olhadinha. Oi, faz uma papinha gostosa. Tá bom, Jaguinha. Tá bom. Tá uma delícia já. Mistura bem agora. Mistura. É. Misturar. É. Misturar. Misturar. Não, ai, tia, que papagodoujo. Não, ai, tia, que papagodoujo. Não, ai, tia, papapinha pra neném. Tá fazendo a papinha pra neném? Não pode comer bainha não. Não pode comer bainha? Não. Por quê? Porque a Yuyu é gay. A Yuyu o quê? É gay. A Yuyu? A Yuyu. É? É. Ah, explica pros neném tudo. Conta pros neném. De morango. De morango. De uva. Se eu fazer um cuco de uva, de morango, aí, ó, o liquidificador pra fazer o suco. Mostra pro seu liquidificador. Que o liquidificador... Tô fazendo suco? Hum, que delícia. Bate. Vai bater. Hum, ela entorta o pescozinho. Hum, que delícia esse cuco. Vai botar no copinho pra bebê, bebê? Hum. Pra bebê, bebê? Pra bebê tomar? Pra bebê. Ah, você vai botar aí? Hum. Então põe pra ela... Ah, baby. Ah, baby alive. Ah, baby alive que chama? Isso aqui. Que delícia. E essa aqui é quem? É a Dudinha. Essa é a Dudinha e essa aqui é quem? É a Clarinha. A Clarinha? A Clarinha vai... A Clarinha vai... E essa princesa aqui, que a mamãe ama tanto, essa bebê, quem é? Quem é esse cocô? Essa aqui é a bebê da Estrela. Ela fez cocô? Sim. Então vamos tirar o cocô dela? Cocô. Hã? Vou limpar a papinha. Você vai tirar o cocô dela? Aham. Então tira. Aham. Como vai tirar o cocô? Mostra. Essa aqui tem fraldinha, eu acho, ó. Essa aqui tá com fraldinha. Ela fez cocô também, ó. Também. Também. Vamos tirar o cocô? Vamos tirar aqui, ó. A Lulu vai tirar de uma e a mamãe vai tirar de outra. Tá bom, Lulu? Tá. Tá bom? Essa aqui. Essa aí, Lulu tá tirando roupinha. Você vai ter que banhar ela, né? Tá toda suja. Tá de cocô? Deixa eu ver. Tá fedendo? Como que fala? Quando faz cocô? Tá. Tá. Fala. Olha essa aqui, Lulu. Olha. Neném, você fez cocô? Eu fiz. Eu fiz cocô. Olha aqui, Lulu. Ela tá respondendo que fez cocô. Vamos ver se ela tá de fraldinha? Sim. Essa aí já tá limpinha, filho? E essa? Nossa, ela tá toda de cocô. Tira meu cocô. Ih, oh. Por favor. É fedor. Que fedor. Eca. Vamos ver se tem cocô aqui dentro? Tá. Eca. Vamos ver se tem cocô. Abra a fraldinha pra gente ver. Abre pra gente ver. O lixo. Ah, vai jogar no lixo? Não, mas vamos mostrar pros amiguinhos que tem cocô? O lixo. Deixa a mamãe mostrar. Ela jogou a fralda fora. Pera. Deixa a mamãe pegar a fraldinha pra ver se tem cocô mesmo. Como se a neném tinha feito alguma coisa, ó Vamos ver o que a neném fez Nossa, ela fez cocô Cocô de batatinha Ela comeu batata e fez cocô? Eu vou porar O que você vai fazer? Vou pôr no lixo Vai pôr no lixo? Por quê? Isso aí é o quê, filha? É o cocô E o cocô tá cheiroso ou não? Não Tá o quê? Tá fedido? Nossa Como que faz quando o cocô tá fedido? Como que fala? Vai fazer uma papinha bem gostosa Vai fazer uma papinha bem gostosa Agora, neném Você já tá sem cocô, você vai sentar aqui Tá? Perto das amiguinhas Todo mundo quietinha Porque a Yuju vai trazer o papai de vocês Combinado? Vamos arrumar todas, tem mais uma aqui E o que horas? A balinha e a balinha Oi? Não pode a balinha Não pode o quê, filha? A balinha Olha pra cá e explica pra elas Não pode a balinha Por quê? O que que acontece se bebê comer balinha? O quê? Tem uma a balinha Olha a balinha Suja? Oi Suja de quê, Safra? De cocô Quem fez? A de Yuju Foi o Yuju Foi? Não foi a bebê não? A de Yuju O que foi? Mamãe, não foi o meu banho, viu? Meu bebê! Ai, que cachete, bebê! Luliu, vamos colocar todo mundo aqui Porque todo mundo vai esperar para comer o papado Luliu Coloca seu pipo na boca Outra bebê aqui, vamos arrumar ela Que bebê mais linda Quem tirou essa bebezinha aqui? É, a mamãe já tirou, agora ela quer papinha Vamos deixar ela sentadinha aqui Todo mundo aqui, ó, pertinho Cadê? Cadê a papinha? Você não trouxe a papinha? Então vai lá, pega lá para o neném Essa é a colher Essa é a colher e traz a papinha Põe sal Põe sal na papinha, cadê? Traz a papinha Essa aqui é a bebê que está banhando aqui na banheirinha Né, Lulu? Tem mais bebê aqui Vamos ver se está com filha? Olha Está com filha, ó Ei, o jogador de tênis chegou de novo Que bom que você chegou Tem galinha pintadinha aqui Tem muitos brinquedos, né Lulu? Tem mais bebê É tudo seu, filha Lulu, e... É, 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 mamãe não Mas é mamãe não? Não E cadê o papá fazer o neném? Não Vai fazer? Já chega de fazer Traz pro neném, que o neném está com fome Cadê? Eu quero o ponhacho Quer a poaguinha? Mas a Rita, todo mundo chora Não chora não, crianças A Lulu já está trazendo o papá de vocês Cadê, Lulu, o papá dela? Não sei não Não sei não O chá bichinho já está pronto Traz aí Coisa mais linda da mamãe trembão Vem, Lulu, traz Não Uai, Lulu, papai já está pronto, né, Tutu? Não Humão Hã? Não O papá não está pronto ainda, não? Não O Tutu está aqui, olha o colo da mamãe, ó Não Não, é a próxima vez Ele está descansando, porque ele é um jogador de tênis Muito lindo Lulu, olha aqui Olha aqui pra mamãe Filha Ei Filha Ei Ei Mamãe Luciana Mamãe Luciana, ok Mamãe Luana Oi Eu te deixo ver Ah, eu estou dando certo Então tá, eu quero ver Lulu Olha aqui, princesa Está colocando papá no forno Olha lá, ó Essa panela é grande Que é o forno, filha Aham Hã? Aham Lulu Tá bom já Neném quer papá? Sim Está demorando muito Traz esse papá pro neném Aê, ele está colocando pratinho Muito bem Coloca no pratinho Isto Agora traz Vamos dar pro neném Vamos ver se vai comer Tá Olha lá, ó Está colocando pratinho Papinha Aê Vai comer com pão Vai comer com pão? É Então tá, agora traz o papá Ah, o pão de hambúrguer Tá Quer que mamãe te ajude a trazer? Aham Então traz agora o papapinho Porque os neném estão chorando As neném estão chorando, moxa Tá bom, filha Já chega? Está muita? Não Elas não vão dar conta de comer tudo isso, não Porque a gente não conhece Azul Hã? Azul, sim É, é, ela tem que ir no papá É, então tá Então vamos pegar o neném pra levar pra papá Porque ela não traz o neném Vamos lá, neném Vamos escolher essa aqui Que tem uma bocona bem grandona Oi Oi, tudo bem? Eu quero papá Eu quero papá Por favor, me dá papá O meu? O meu Como? Põe na boquinha dela Não tá batendo ela não, tá? Ah, tia, ela vai chorar Ah, eu tô chorando Ah, Lulu me deu papá Cadê o meu papá? Cadê o meu papá? Cadê o meu papá, Lulu? Aqui Ah, a tia tá dando papá pra ela Aê Dá mais um pouquinho Dá mais um pouquinho de papinho Põe a papinha de verdade Não, não, não pega não Ponto Deixa ela Põe Lulu agora um pouquinho Deixa ela por favor Então põe, ó, a neném O Tutu já deu, ó A parte do Tutu O Tutu já fez a boa ação dele Deu papá pra neném Agora é a Lulu Cadê Lulu? Põe na boquinha dela Põe na tia Tá, pôs no pratinho Agora põe na boquinha dela Põe na boquinha dela Põe na tia Aí ela fez cocô no meu sofá Olha ali Ela tá sem fralda Ela fez cocô Tutu deu papá Ela fez cocô Olha aqui Ó, vamos ver Pera aí Vou botar aqui, ó Fez cocô Fez mais Ela tá fazendo cocô Que ela papou muito Eca Eca, e agora? Vai limpar Vai limpar Tem que limpar esse cocô Olha aqui Que a bebê fez cocô Tutu deu papá pra ela Ela fez cocô Aí limpou tudo É o quê? Lulu? Tá limpando Lulu tá limpando tudo aqui Tutu O Tutu tá ajudando aqui Ela não quer que dá Ela não quer que dá Não, Tutu Ela não quer que dá Vamos fazer Ai, a boneca engoliu Tutu Gente, essa boneca engoliu tudo Calma Calma, bebê Vamos limpar o rostinho dela Cadê o babadolo, Lulu? Mamãe Mamãe Põe tudo na boca dela Cadê o babadolo, Lulu? E olha Vamos ver Cadê? Então limpa o rostinho dela, filha E também limpa a sujeira Que ela fez cocô Eca 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 Ó Vamos ver Vamos agora ver Já que o Tutu deu papá pra ela Vamos pensar Vamos fazer cocô Tutu Vamos fazer uma aposta Antes do bebê fazer cocô Já deixa seu Seu Like E se inscreva no Canal Então vamos ver Um, dois, três E Olha Ixi Tutu Ela fez cocô De novo Credo De novo Não Tutu Ela já fez muito cocô Agora chega de dar papá pra esse neném Senão ela vai dar dor de barriga Tutu Quando a gente come muito O que que acontece? Explica Gente Nunca como salgadinho Porque dá Dor de barriga E o Tutu teve dor de barriga E também nunca como Doritos Doritos a noite principalmente né Então é isso aí amiguinhos Esse foi o vídeo Fazendo papinha E dando papinha Para as bebês Isso Põe no pratinho a papinha Depois dá pra neném Que a neném faz cocô Todo mundo explicou E dá cocô Então dá tchau Todo mundo dá tchau aqui Tchau Então dá tchau aqui Lulu e Tutu Tá Lulu Então dá tchau aqui Lulu Olha aqui mamãe Tchau amiguinhos Tchau Tutu Cadê o tchau do Tutu Bem lindo Ei Tutu Olha aqui filho E o tchau E o tchau Tchau Até o próximo Vídeo Vídeo Ei 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 Tchau Tchau Tchau